O Bitsok do Piauí está na etapa final de treinos para o Campeonato Sub-17 que vai acontecer em Natal. Estamos aqui na última fase, já que daqui a cinco dias já é o torneio. O primeiro torneio que está fazendo lá na Liga Nordeste de Bitsok, né? Sub-17 estudante, né? Mas aqui nós começamos com esses garotos e já levamos aproximadamente 15 dias, né? O campeonato contará com oito estados, entre eles o Piauí, que vai levar para o torneio garotos de 16 a 17 anos, que estarão pela primeira vez disputando a competição a nível nacional. Espero muito a vitória, a viagem seja boa. É o primeiro campeonato de areia de campo que eu tenho. Eu só jogo o campeonato de futebol mesmo normal, quadra, mas de areia é só a primeira vez mesmo. É uma experiência muito boa, né? Leva a gente, pode ir lá, ter uns olheiros lá para poder levar nós para outros clubes. É gratificante porque a gente também pode conhecer mais outros locais, né? É a primeira vez que eu vou. Lá em Osazaig, técnico da seleção piauiense, revelou que a falta de experiência dos jogadores deve ser compensada dentro de campo, com a técnica e tática. A tática que eu tenho aqui agora é passar muita tranquilidade para eles, né? E também entrando com um sistema defensivo, né? Porque não sabemos se os outros times lá são mais experientes ou não, mas o sistema de jogo é esse aí. A seleção piauiense de beatsoccer trabalhou apenas 15 dias. A competição vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 26 e 30 deste mês. Para o treinador, a experiência que ele tem em beatsoccer vai passar para os seus jogadores, para que eles possam surpreender os seus adversários dentro de campo e conquistar, quem sabe, o campeonato para o estado do Piauí. Tenho a favor dele aí, é a idade, né? A idade, porque o físico é muito importante aqui, né? E esse físico, os garotos têm aqui. Só com um pouco mais de tática e mais de sistema de jogo coletivo, vamos poder fazer alguma coisa lá, né?